Olha lá, o promotor acabou o dinheiro, vai pagar a conta, vai ter que fazer a caipirinha agora para eles aqui, para poder pagar a conta. Acabou o dinheiro do promotor aí, vai ter que fazer a caipirinha para poder pagar a conta. Vamos ajudar os gringos a prender a caipirinha aqui, nossa. Regionales. Nós ensinamos bem da nossa caipirinha aqui, regional, bebida. Agora faz tempo que eu não faço a caipirinha do primeiro que eu desejo. Agora eu quero ver. Faz tempo. Você acha que mete mais um, mete mais um, mete mais um. Promotor, você sozinho, promotor. Olha, todo mundo esperando a sua caipirinha ali, olha. Pegar um gelinho do carro. Perdeu bastante açúcar para não errar. Para não errar. Acabou o euro do promotor aqui na alça. Olha, até pitua aí, olha. Vai, euro. Rio de janeiro, a caixa é importada. Tudo esperando aqui, olha. Ice? Ice, fresh ice. Fresh ice. This is better. Vamos lá. 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 Ok, vamos lá. A mesma coisa. Mais um... 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 Se dá? Se dá? A da Copacabana Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, ainda é hora de ir É, pro motor, acabou seu euro, hein, pro motor Eu tenho que pagar com a caipirinha agora Há muitos anos que eu não preparo a caipirinha Deixe-me ver Eu acho que é bom Cadê o limãozinho, cara? É ruim de servir assim Como é que faz isso? Não, pega uma rodelinha, ele deve ter aí, ué Olha aí Pagou a conta Pagou a conta E aí Pagou a conta